Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Brunão, a gente da Foca Hoje estou aqui novamente na Feira do Feijão, né? E mostrar pra vocês aí que, como é que tá os preços hoje em dia, tá certo? Há uns tempos atrás eu vim aqui fazer um vídeo, né? Mostrando pra vocês o preço, né? E hoje em dia o preço tá um pouco diferente, né? Eu vou, se vocês quiserem assistir o outro vídeo, no final desse vídeo aqui Vou deixar o vídeo que eu gravei antes desse, tá bom? Há alguns tempos atrás, acho que há um ano atrás já, entendeu? E aí vocês vão ver, comparar o preço de antes e o preço de hoje, tá bom? Então bora lá galera pro vídeo, que o vídeo de hoje vai ser top, viu? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, já vai deixando o seu like aí no vídeo, tá bom? Bora lá! Então galera, o nosso vídeo hoje é aqui na Feira do Feijão Então vamos lá saber como é que tá os preços aqui dos itens aqui, né? Que são vendidos aqui na feira, pra vocês verem, tá bom? Vou perguntar aqui a algumas pessoas, pra vocês saberem como é que tá o preço do feijão aqui O preço do milho, o preço da farinha e tal E aí vamos falar aqui com o rapaz aqui, e ele vai falar com vocês Fala meu amigo! Beleza? Teu nome é? Mateus Aqui é o Brunão de Itapoca Nós estamos querendo saber aqui como é que tá os preços aí do feijão aqui em Itapoca Hoje na Feira do Feijão Eu vim aqui há um tempo atrás, saber o preço, né? Agora queremos saber aqui como é que tá o preço em 2023 Feijão aqui Tem um pouquinho de 7, de 9, de 10, de 10, de 8 e de 7 Qual que é o mais barato que tem aí? Mais barato é esse De quanto? De 7 7 reais, né? É esse e aquele lá, né? É o mesmo, né? É o mesmo 7 reais E o mais caro é o de 10? É Esse aqui é o de 10? Isso Aí, ó 7, 10, esse aí Esse aqui lá Você vende mais o que aqui? Só feijão? Tem um goma, farinha branca e amarela Farinha branca e amarela Dá de conta a farinha A famosa farinha d'água Farinha d'água, é boa, né, mano? A gente que gosta, né? A gente gosta, viu? Aí, pronto A goma também dá de conta a goma e a farinha 8, né? A goma tá de 8 A farinha amarela tá de 5 E a branca tá de 250 Valeu, parceiro Obrigado aí, viu? Valeu, toca aí Valeu E aí, Jô O senhor foi de vontade de conta aqui, amigo? Tá de 8 Tá de 8? É Aí só tem de 8, de 7 e de... De 9 De 9, né? É Qual é o de 9 aqui, o seu? Tem nada a conta lá Isso aqui? Isso aí Aí, pessoal De 9 reais É de 9 também? É Aí, ó De 9 reais Você vende mais o que? Goma? Goma, farinha amarela Goma tá de 8 A goma é de 8? É A farinha amarela tá de 6 Farinha branca, 2,50 Ó 6 da goma... A farinha branca, farinha... Farinha branca, 2,50 2,50 2,50 Certo Valeu, obrigado Tem mais feijão aqui pra cá, ó E tem muita coisa vendendo aqui ainda E tem muita coisa vendendo aqui ainda Vamos aqui desse lado aqui E depois nós vamos lá na... Vamos entrar lá dentro já já, viu, pessoal? Já nós vamos lá dentro Opa Você vende aqui também? Vende aqui Ô, chefe, como é o seu nome? Eu sou conhecido do Zezinho Zezinho Zezinho, como é que tá o preço aí do teu feijão aí? De 9, de 8 9 isso aqui? é aí pessoal, 9 reais aí ó é o melhor que tem viu 8 é bom né mano, tanto de 9 como de 8 é quase a mesma cor né isso aqui é o que? aí ó 8 reais é eu pensei que era de outra cor a fábrica né é vários tipos né é o que você? 6 reais aí pessoal 6 reais pra esticar o negócio aí que tá certo tem mais o que aí pra vender aí? goma 8 reais goma, a parinha d'água 5 reais parinha branca 3, 2,50 pouco, maracujá vende é tudo né mano rapaz você tá sendo desenrolado hein aí você fica até que hora aqui todo dia? até 12 horas 12, 12 e meia aí de manhã amanhã tá aqui de novo de cedo 6 horas na semana certo valeu, obrigado valeu capitão youtube e aí amigo, tudo bom? é aqui na minha mão mão suja, é assim mesmo e aí o nome do senhor é como? capitão capitão, rapaz o cara ia dizer o cara ia dizer o nome aí ó capitão da farinha né rapaz seu nome é como? marcos vocês são família é? filha é? rapaz e aí como é que tá o preço das coisas do senhor aqui? pai feijão é quase tabelada 8 reais é 8 reais né? é aí só que tem vários tipos né tem um melhor tem um de 8 mais fraquinha é 6 tem até o de 5 aquele mais velho aquele de garrafa né? aquele de garrafa né? ele tá lá na frente o de garrafa? não, não tá aqui aí como é que tá a goma do senhor? a goma tá de 8 reais 8 reais a goma uma goma boa viu mano? aí primeiro viu a farinha d'água sai de 5 farinha d'água de 5 vamos lá mostrar uma coisa aqui esse feijãozinho vermelhinho aqui é o que? é a qualidade dele é esse vermelho aqui é a cor dele natural cor dele natural né? aí tem um nome tem um nome ele assim alguma coisa? a gente só conhece ele como vermelhinho vermelhinho né? é é a primeira vez que eu tô vendo ele é aí tá de conta esse tipo aí? 8 8 reais né? aí tem mais o que aqui? esse aqui é o ferrão de garrafa aqui é o ferrão que foi engarrafado é o ferrão velho agarrafado ainda serve ainda é bom ainda né? a gente cozinhando né? rapadura aí ó de um real oxe que isso é um real um real é bom demais não tem um real não gastou foi mulher rapaz então a gente tá longe né? dá pra parar é ali a farinha amarela a farinha amarela aí tem dois tipos tem essa aqui e aquela outra é? essa aqui é de quanto? uma tem mais 40 que a outra é o mesmo preço? o preço é o mesmo o mesmo né? o sabor é a mesma coisa né? o mesmo coisa mais variativo aqui é mais grossa ou mais fina né? é mais grossa mais fina aqui é 3 tipos é 3 tipos essa aqui é bem grossa que é aquela torrada torrada do furto é bem grossa essa aqui é aquela sacudida ela é feita a sacudida do furto aquela ali é triturada é mais fininha ainda né? mais fininha ainda aí show gostei viu? valeu meu amigo obrigado aí pelas informações estamos aqui bate aí bate aí valeu vamos lá dentro agora legal pessoal vamos lá dentro agora vou mostrar mais coisas pra vocês beleza? então vamos entrar aqui agora na parte de dentro na parte interna da feira certo? vamos virar pra cá depois nós voltamos pra voltando aqui pra direita certo? aqui tem algumas coisas sendo vendidas então os preços aí é mais ou menos isso aí pessoal que vocês estão vendo aí a média de preço né? 7, 8, 9 até 10 reais aqui tem mais coisas sendo vendidas aqui de manhã é isso aqui ó hoje agora são em torno de 8 horas da manhã movimentado muito movimentado Itapoca é a feira aí ó lá do outro lado também tem mais coisas viu? quando eu voltar não volta por lá aqui ó conserta a panela aqui ó ei como é que está todo o preço aí das coisas aí amigo? preço? é 8,00 8,00 8,00 isso assim dá quanto? é 8,00 8,00 8,00 aqui é farinha né? aqui é gama ou aqui é farinha não? é ela é branca 2,50 2,50 que é normal pessoal isso aqui é normal aqui no nordeste assim mesmo ó as abelhas estão em cima entendeu? as abelhas de brinde as abelhas de brinde as abelhas de brinde aí ó você quer fava? é fava é dois tipos aqui? e o preço dela como é que está? 8,00 8,00 8,00 né? 8,00 você trabalha aqui todo dia? todo dia segunda sábado até que horas? até uma hora até uma hora né? aqui ó aqui dentro viu? entrar aqui só procurar o rapaz daqui aqui pra atender vocês certo? ali ó amiga fala fala meu amigo bate aí é seu nome? Raimundo Raimundo? você é o responsável aqui né? tá e a rapadura usando aqui quanto é que está? 10 reais 10 reais? 10 reais o que? é uma? uma dessas aqui é 10 reais né? e essas menorzinhas? 5 reais 5 reais 5 reais? mas 5 reais é o que? o pacote? a unidade o pacote é 10 reais tem duas né? duas unidades aham então aqui dá 10 reais um pacote desses né? aí o 1 a 5 né? tem a unidade assim também né? separadinha né? aí pessoal tem assim também de 5 reais ó aí temos aqui a temperada que é bastante pouco 25 25 isso aqui que eu gosto dessa aqui ó com coco né? muito coco né? com coco é quanto é? 1 em? 1 em 25 1 em 25 então tem outra além dessa? aqui temos essa aqui a natural com coco é 1 real essa aqui é 1 real né? 10 reais 1 real a unidade aí tem 10 unidades aí né? tem 10 unidades show e essa pretinha aqui é o que? pretinha é 1 real a unidade por que que ela é assim dessa cor? é porque essa aqui é a natural ela aqui ela... ela de jeito que sai da cadeira ela é a pura né? é a pura o rapaz ela bota na sombra e faz aham é a mais procurada pretinha aham tem aqui uma criança com enemia ou uma mulher mesmo uma criança... uma mulher amamentando a criança pra aumentar o leio sei é a mais procurada pronto a gente não falta sem ela porque ela é a mais procurada esse feijão aqui é do mesmo preço do pessoal? o feijão é de 3 reais esse aqui é 5 reais 5 reais? é aquele de garrafa é? tá bom tá bom aham a menina tem a menina ai tem que ver como é a propaganda vai lulu vai lulu vai lulu vai lulu quem mais? 7 7 9 7 esse aqui também é 7 pessoal tem mais do milho também e o milho tá de quanto? 8 reais o litro né? 2 reais o litro 2 reais o litro 2 reais o litro gomazinha abelha é normal né? tem que ver melhor que a goma ai bem fininha né? bem fininha a goma aqui né? tá de quanto a goma? 8 reais o litro 8 reais o litro? é isso aqui é o que? a batida conhecida como caboret batida? a batida é uma espécie de rapadura batida como é que ela é feita assim por exemplo? aqui ela tem mais trabalho ele fazer né? que ele tem que bater aqui é porque quebrou ai a ela é inteira né? é inteira aqui ela é inteira ó e ela é inteira ó batida tem que bater ela pra poder fazer ela ela é molinha como o cara come? é molinha né? é um gostinho melhor que a rapadura é mesmo? entendeu? aham rapaz e é quanto isso aqui? quinze reais quinze reais né? aqui é quase um quilo aqui né? quase um quilo né? quase um quilo né? é né? aí a gente tem essa outra espécie de rapadura aqui ó rapadura que ela é menorzinha pega trinta rapadura por quinze reais ela é com coco ou sem coco ela? com coco com coco quinze reais aí tá no preço aí viu? tem que pegar a farinha d'água aí agora pegue a farinha d'água ali pegar a farinha d'água ali ó farinha d'água tá de conta a farinha amiga? seis reais que é a original do Maranhão Aí a gente tem a novela de 5 reais também Que é só a amarela, né? Aquela outra lá é outra coisa, né? Não, é a farinha da água também É? A cor dela é diferente, né? Diferente, ela é só a amarela, né? Aham É 5 reais 5 reais, essa é 6, né? Pronto É isso mesmo, né? Você tem? Então valeu, meu amigo Obrigado pelas informações, tá bom? E aí, pra mim, dá uma olhada aí É o canal, canal Brunão, a gente tá pouco Pronto, dá certo Aí ele sabe ali também quem é Eu e, viu? Eu posto lá hoje, aqui pra... Aqui pra... Uma hora da tarde, eu posto, viu? Valeu, irmão, obrigado Regina! Eu vi conhecer o Lulu, o Lulu É o Lulu É o Lulu e o Tocó, viu? Aham Acontei o Lulu, tem eu e o Tocó Vai começar agora a abrir Aí, ó Pega ele, Lulu! Não corre não, Lulu! Ele vai abrir, Lulu! Não corre não, Lulu! Se tu correr, tu vai pra panela, Lulu! Vai, Lulu, vai! Vai, Lulu, vai! Pegou o Lulu, ia pegar o Lulu Cadê o Lulu, agora o Lulu Pegou o Lulu, ia pegar o Lulu Cadê o Lulu, cadê o Lula? Cadê o Lula? Cadê o Lula, tem mais não, Lula? O Lula não, acabou a picanha Acabou o Lula, rapaz A picanha foi simbora Rapaz Só tem galinha Só tem galinha Só tem galinha A picanha acabou A picanha acabou A picanha acabou Após, pega o Lulu Eu sou o Tocó Vai, Tocó Pega o Lulu Tocó Valeu, amigo E aí, amigo O nome do senhor? O nome do senhor Tá vendendo feijão, né? Qual é o nome do senhor? João João? Tudo bom, João? Tudo bom Como é que tá o preço do seu feijão aí, amigo? João tem aqui Dez uma pra nove Tem eles aqui pra um Diz aqui pra sete Sete De oito e de nove, ó Valeu, amigo Tá tudo no preço aqui já, ó Tá tudo etiquetado já no precinho aí Dá pra saber já o preço só vendo Sete e cinquenta De dez reais, ó De nove Tá vendo? De dez reais aqui É isso aí Vamos lá Vamos lá Do outro lado Lá na parte de dentro ali também E aí, tudo bom? Aqui tem Feira aqui na parte Original, né? A parte de dentro aqui, ó Feijão aqui Tá vendido também Só no espetinho, amigo aí Começa o nome Tudo bom? Tudo bom Valeu, amigo Como é que tá os preços aí Dos seus peixinhos aqui? Três reais Três reais Rapaz Quatro reais Quatro reais Rapaz, o cara do farra almoçar aqui logo Olha o tamanho do bicho aí Quatro reais Tem de quê aqui? De carne de gado Carne de gado Frango Linguiça também Ou não tem linguiça? Só, né? Olha aí, pessoal Vou pegar aqui a consciência Olha aí, pessoal Ó A farra almoçar aqui ainda Leva pra casa aí Do resto, entendeu? Aí todo dia você tá aqui Todo dia eu tô aqui Todo dia, né? Doze anos aqui, ó Doze anos Aí fica até uma hora Meio-dia, né? Aí, pessoal A estrutura do homem aí, ó Três reais Três reais Três reais Quatro pra tapioca Depois beboa Pra almoçar Aí Olha Olha a coisa boa, viu? Aqui embaixo do mercado central, né? Aqui, ó Mercado do feijão, né? Mercado do feijão Falei mercado central É, aqui é o mercado do feijão Feira do feijão Feira do feijão Valeu, meu amigo Obrigado, viu? Valeu Bom dia As favas aí, ó Olá, moço Tudo bom? Como é que tá o preço Daquilo do feijão Da fava? A fava É Dez reais Dez reais? Qualquer um é dez reais? Oi? Qualquer uma fava Daquela ali é dez reais? Não Essa Marronzinha aqui A manteiga é dez reais Essa aqui é dez reais É, a outra é nove Essa branca? É Aí, ó Aí eu tenho feijão de nove E o feijão É de sete reais Esse é de nove? De nove Mais branquinho, né? É E o de sete é esse? É, esse é aqui Aí, ó A farinha, né? Eu estou com isso A farinha d'água, né? Do Pará Aham Cinco reais Qualquer um é de cinco reais A farinha d'água? A farinha d'água É, né? E essa mais Essa mais farinha Ela é outro tipo, é? Porque ele vai Ele faz Várias qualidades Pra pessoa esconder, né? Eu sei É o mesmo preço Tanto faz uma como a outra, né? É Só que Um bar é esse pouco, né? Poder aquele Que ele vai Que ficar Com a que ele gostar, né? Aham Então O sabor é a mesma coisa, né? O sabor é a mesma coisa Que o nosso Mais acelha Aham É Aí a goma A gomazinha está de quanto? A goma está de Oito reais Oito reais Aí a mesma coisa As duas, né? Essa coisa É, então obrigado, viu? Bom dia Aí o trabalhador aí Tudo Tô no feijão Tá bom? Tá bom? As abelhas Passa aqui Olha as abelhas aí, pessoal E aí, Maia Aí, ó As abelhas aí Tô bem pertinho das abelhas Não faz nada comigo É? É? É de adegar E dar as mulheres aí, ó É? E dar as mulheres aí Pra todas as mulheres do mundo aí Valeu, mano A gente é ganharão, né? É Ganharão, mano Eu? Tem sim Olha as mãos pra gente pra cá Pra não esquecer, viu? Fazer uma limpeza aí do feijão É nada beijo, né? Tem um ventiladorzinho aqui, ó É? Aí Só pra tirar o... Aí tu faz tua função Faz só isso aí O dia todo Não Não Escarreco Faz tudo, né? Aí, Médio Tu faz quantos feijões Desses aqui por dia? Quinze Quinze, saco? Fazer essa limpeza aí, né? É Pra tirar esses palhazinhos, né? Olha, pra tirar esses palhazinhos aí Trabalho, viu, meu? Isso aqui já foi feito Ou ainda vai fazer isso aqui? Não, e aí Já tá A venda já Tá, né? Valeu, Jó Obrigado, viu? E aqui São as venda, né? Sandálias Chinelo, sapato E aqui é o lado da avenida Aqui é o lado da avenida Aqui, ó Fica com os feijões Aqui também A gente é a avenida Já Quase perto da igreja ali A igreja catedral Lá na frente, ó Tá vendo? Então, galera O vídeo foi esse, né? Tá aparecendo pra vocês aí Mais alguns vídeos na tela Se você gostou desse vídeo aqui Se inscreva no meu canal Deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Quem não foi inscrito, se inscreva E muito obrigado a todos Que ficou até quando o vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos Tchau, galera E até a próxima Tchau, tchau